Tu ia falar com a Nauza e chega a verdadeiros. Acho que tem floresta. Eita, florestas. Florestas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É fácil de se perder nesse aqui, tá? É mesmo? Eu tô vendo. Lá, 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 lá. Ajuda lá. Ah! Câmbio, dupla, câmbio. Câmbio! 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 Meu Deus! Câmbio! Oi! Dupla, tem uma borboleta aqui. Câmbio. Ai, meu Deus do céu! Uma borboleta fora. Ai! Era uma guruda. O negócio passou no meu pé. Mano, não é possível, cara. É... A fonte acabou de cair, Câmbio. Bom, tem uma entrada ali, mas... É, galera. A gente pode ter um cubo mágico aqui. Um cubo mágico aqui. Pede pro dupla de R4 lá no terminal. O Daniel falou pra você apertar a R4 no terminal. Ele abriu, ele abriu. Ele fechou. Dupla, eu abriu, abriu. A opção tá aí, cara. A opção tá aqui. A opção tá aí. A opção tá aí. A opção tá aí. Não, não acredito. Todo mundo morreu, velho. Mano, o que ele fez? Só um bota. Ele trancou a gente com a roupa. Mano, mano. Eu gritei muito. Velho, mano. Tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro! Vamos. Vamos embora. O meu é da Jovi, velho. Porque a Jovi ficou trancado lá dentro gritando. Meu Deus. O Double cano sabe que a gente tá morto, mano, eu acho. Eu e a Jovi é gritando, cara, foi muito fofo. Ah, joga! O bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho! Mas lá em cima é a melhor coisa aqui debaixo ou não? Ah, a Tris morreu, cara! Morri, velho. Eu fiquei travada ali. Eu tava pulando pra caralho, tentando sair. E eu fui travada por vocês, mano. Não, ele fechou a porta. Eu olhei pra trás, ele fechou quando a gente entrou. Na vez dele deixar a porta aberta, ele abriu a porta, fechou a porta. Abriu a porta, aí a gente entrou. Aí ele fechou a porta e eu, abre, abre, abre! Não sei o que ele tá me ouvindo, né? E aí a baranha comeu a gente. Que tristeza, cara, a aranha com homenagem. Não, eu acho que a Amara que fechou. Não acredito que a Amara fechou, cara. Tipo, ele mexe nas luzes, né? De porto. Eu não acredito! Eu apertei o negócio e aí alguém começou a gritar. E eu apertei o outro e aí todo mundo começou a gritar. Eu achei que era o bicho, porque a gente não tava com a porta aberta. Não, não, não. Não, não. É verdade, foi a Amara. Porque eu tenho que falar assim, Fala pro Dupa ver a R4, o sólido. E aí a porta abriu. Nossa, que resistente. Mas não foi o Dupa. Depois que a gente entrou, você falou. Dupa, aberta R4. Só que eu tinha abrido, aberto, aberto. Fechado, aberto, fechado três vezes. Merda. A Amara que matou a gente, então? A Amara. A Amara. Meu Deus, velho. Talvez o Dupa, mas provavelmente foi a Amara. Porque duas vezes que abriu e fechou foi a Amara. O Dupa nem deve saber quem que é que ele tava falando. Ele falou alguma coisa pra você? Eu não ouvi, porque tava muita gritaria na hora. Não. Cara, eu achei que ainda não tinha. Mas tem muita gritaria pra pular. Ih, dá pra pular. Esse aqui tá pra pular? Eu desespero. A gente já abriu a porta e o bicho apareceu. Eu tava escutei a... Eu não tinha nem visto. Eu tava escutei o bicho. O bicho. Eu não tinha visto, mas eu escutei. Joguei a lanterna e ela me abriu. Ah! Ah! Eu não tinha visto. É... O que foi isso? É... É... Tem um negócio aqui, que que é isso? É, que que é isso? Aí, que que é? Eu quero basicamente eu me fiz. Botei no chão, botei no chão. Não, não. A minha pecação. Não dá pra pular. Tá pra pular. Ô, gente. Eu não sei se vocês sabem. Mas dá pra gente forçar eles... Dá pra forçar o autopiloto, né, gente? Então, tá querendo isso ali, né? Bom, mas é aí. Pra cá, eles vão pegar lá. Não, não, então. É pra se você quiser ser cuzão. Tá ligado? Mais engraçado. Conteúdo, mimi, porra. Vai sobrar só o duplo na Nábia. Aí, eu falei... Não, gente. Mas deixa o seguinte. O Daniel vai... O Daniel foi na Nábia. Quando agora sai da Nábia, a gente solta. Não sei. Não, tá? Mas eu não sei. Quando ficar só no mar de fora, a gente... E o dupla paradinho ali. Tadinho, mano. Quando o dupla tá lá... Mudo. Imóvel. Observando. Ele não tem o que fazer, velho. Porque eles... Tiraram o rádio dele. Não, acerto ele. Se der algum problema, ele mete o pé já. Ele vai mexer em tudo ali, ó. E o bicho mataram ele e ele não tá vendo, ó. Ele, ele... Vou ver se tem um bicho, vou ver se tem um bicho. Mano, ele ir agachado. Olha só. Com três... Com três... Com três votos dá pra gente fuder todo mundo. Menos o cúcleo. Mano, mas eles tão levando... Coisa. A gente já tá pobre. Eu quero que deixe que o negócio da nave volte pra lá e a gente mata eles. Mano, a gente perdeu muita lanterna, cara. Pô, eu mataria eles. Perdemos um rádio. Perdemos um rádio, perdemos três lanternas. Calma, deixa o... Se o Daniel entra... Fica preparado. Se o Daniel vai chegar lá na aviante, a Mara vai ficar de fora e a gente puxa o autopilot. A Mara tá com coisa na mão. Ah, mano, acho que vai dar merda. Ah, mano, eu queria muito cuidar pelo menos a Mara que ela matou a gente. Todo mundo morreu. Deu tudo errado. Morreu todo mundo. Foi naquela hora? Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Tinha uma porta com Mara, né? Um bicho que matou todo mundo. Olha a Mara com o pai. Mara, precisa lavar, cara. O filho da puta vai ficar da puta. Olha ali o negócio que bonito ele foi, Mara. Vocês sabem que abriu a porta? Não abriu a porta. Nem abriu, não. Fechou. A gente deu muito pra ele. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Melhor foi o tempo pra não falar com eles, Mara. A Mara vai sair, hein? A Mara vai sair, a Mara vai sair. Quem é que tá cagando? É, eu também. Mas eu vou puxar o meu. É, por mim a gente vai embora também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá sem nada. Da última vez a Mara sai o que vai acontecer. É que ele vai pegar o seu. Deixa a Mara, deixa a Mara aí. Se o arresteixou embora, tá bom? Eu vou sem nada. Toma. Não, vai a Mara. A Mara não cairia. A Mara é muito medrosa, medrosa. Meu Deus, tem alguém com o Daniel? Tem? Tem. Tá ouvindo esse passo? Dudum. É. Tem um bicho aí com ele. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Era o paletial que ingressando? Mas Daniel, eu acho que tá todo mundo gritando. Não, galera. Eu mandei de ideia. Eu dei de cara com um cara de tamanho médio. Vambora então. Ai, eu tô só esperando o xing que eu vou levar na próxima. Tá bem que ela tá preparada, essa vagabunda. Tá bem que ela tá preparada, essa vagabunda. Tá bem que ela sabe. Tá bem, velho. Ai, Mara, vai tomar o seu. Você coisou a gente, velho. Mano, você literalmente... Você não abriu a porta. Você... A porta com a gente dentro. Compre isso e ninguém conseguiu. Tá aí. A gente perdeu três lanternas e um rádio, mano. Mano, é tipo assim. A porta tava fechada. Aí o Daniel falou assim. Fala pro duplo apertar R4 no console. Aí a porta abriu. Eu falei, nossa, que rápido. Por que o duplo não ouviu isso? Porque a Joyce tava no rádio. Aí entrou eu e o rei. A porta fechou. Abriu de novo. Entrou a Joyce. E a Joyce falou. Aperta R4, dupla. E aí a porta... E aí eu escutei. Tum, 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 tum. Aí eu vim pro duplo namorado. Aí eu vim pro duplo namorado. Aí eu vim pro duplo namorado. Aí a gente tá amando. A gente tá amando que tava aberto. Mas a porta fechada. Mano, a porta fechada. Mano, a porta fechada na nossa escolha. Velho, a gente tá amando que tava aberto e você fechou. Mano, eu tava assim, ó. Vem cá, Juve. Vem cá, Juve. Vem cá, vem cá. Eu tava assim. A Juve, eu tava aqui olhando pra frente e ela falou. Ó o bicho. Eu tava olhando pra frente e ela falou. Ó o bicho. Eu só virei assim, ó. Devagarinho. Aí eu vim com uma aranha vindo pra cima. E aí eu falei. E aí eu falei. Não tem mais nada. Eu só ouvi os gritos. E eu perguntando. O Daniel tava do meu lado. Eu perguntando pro Daniel. Tem alguém gritando? Ai, tá me mudando atrás da porta. Abre a porta, pelo amor de Deus. Abre a porta. Cara, eu gritei muito. Meu cabelo tá doendo até agora. Cara, vocês viram a minha tela quando eu fui tentar voltar ali? Não. Não vi. Não vi. É. Não vou pra... Não, gente. Eu vou voltar lá. Droga pra ver. Vocês sabem o que aconteceu. O Daniel pisou pra fora do dele. Eu vou levar aqui o walkie-talkie, viu, mano? Bom, agora eu vou tentar prender agora com isso. Não, não, não. Eu vou ficar aqui. Não, não. Não, a ponte vai cair. Não vou num ponto nenhuma, não. Tem outra ponte pra esquerda. Não. Passar uma pessoa e passar outra. Ó, vem cá alguém comigo. Tô indo. Tá vendo ali, ó. Essa aqui é de concreto. Essa aqui é de boa. Ah, caramba. Mas conta Cambio. E a saída de emergência é logo aqui embaixo, ó. Beleza, Cambio. Vocês escutam falando com dupla no rádio também? Ou não? Não, eu tenho que apertar. Não, eu escuto você falando, mas eu não escuto a resposta dele, não. Ah, tá. Então, beleza. Eu não preciso ficar apertando o T e coisa junto, então. A Mara ficou lá para trás. Eu consegui um instante. Estamos dentro, Cambio. É o quê? É aqui que vocês estão saindo três. Cadê um quarto? Ah, porque a Mara foi fazer alguma coisa. Não sei o quê. É. Que susto que ele dá. Mano! Se idiota! Não, mas eu quero dizer que ela não sabe! E a gente não perdeu. Ah, mas eu não vou falar. Não calma aí. Não dá para estar falando comigo. O que você falou, Cambio? Ih, eu me perdi no Daniel. Eu já vejo alguns itens... Naquele caminho na que você estava, se você pegasse a esquerda depois da direita, talvez você pegasse a caminho. Tá. Eu deixei o melhor item lá fora, viu? Ah, tá bom. A gente vai se perdendo aqui a vez que... Ah! Não quero entrar, tô com medo. E tá trancado aqui, ó. Tá trancado aqui. Eu tenho charol. Que susto, pô. Não vai lá, relaxa. Ele é pacífico, mais ou menos. É. Caralho, que susto, pô. Não grita mais, não. É só você não ir na área dele. Tá vendo? Ele vai sempre voltando para mim. Vai lá. Agora eu espero manter. A gente viu o câmbio. A gente viu. Ele tá... Sai! Ele tá atrás de você. Sai! Não, a gente viu. Relaxa. Ele é pacífico, mais ou menos. Mas tá tudo bem. Ah, eu tô com medo. Eu vou levar... Ah, só que medo. Dentro da paredes. É, eu vou sair. Não, tem coisa. Isso, isso aí. A parede da esquerda. Atrás de você, nesse momento. Suspeito. Aqui, câmbio? Não, atrás de você. Tem aí o que que tem? Tem uma parede sem nada. É a porta que ele tá caminhando. Não, não sei. Minha lanterna tá acabando. Não, não tô deixando nada ligado. Foi isso aqui que a barra ficou mexendo. Ah, mano. Na moral. Na sua direita tem dois itens, mas tem inimigo. Não vai, não vai, não vai. Volta, volta, volta. Lacraia, lacraia, lacraia. Tem aproximadamente dois, três inimigos na tela. Tá brincando. O dupla falou que tem dois bichos ali. E tem item lá também. Ah, tem uma gosma. Tem uma gosma. Tem uma gosma. Tem uma gosma. É só não pisar, né? Ela tá vindo pra gente. Dá pra pular por cima dela. Uh! Menino! Dá pra pular aqui. Tem um pulador aqui. Deixa eu ver se consigo chamar ela pra cá. Agora! Não vai dar forma. Chame ela, chame ela. Vem, vem, vem. É aonde? Eu não sei se ela tá aqui ou não. Vem, vem. Ela tá aqui? Pode sair. Sai, porra. Sai, caralha. Puxa ela aí. Puxa ela aí. Puxa ela aí pra eu sair daqui. Ela tá vindo. A gosma acima a venda. Tá no metro e pelo menos. O quê? Tava... Não. Gente, puxa a gosma. Puxa a gosma. Adoro. Ela tá aqui dentro. Não, puxa pra vocês. Puxa aqui pro lado. Eles estão puxando o inimigo até eles. Câmbio. Aí, foi. Obrigada, viu, gente? Tá preso. Vocês estão preso? Vou deixar a gosma passar e vou pular. Oi, mimi. Tem uma gosma ali, viu? Então, toma cuidado. Tá bom a bateria. Gente, gente, gente. Gente, gente. Tem um motor aqui. De luz. O dupla falou que tá em perigo lá, viu? O que tá em perigo? Ele? Uma coisa que ele... Ele tá em perigo. É. Uma coisa que ele é um dos esses. Isso. A gente tá com radiação agora. A gente tem que sair. A gente tem que sair. A gente tem que levar isso aqui aí pra fora, mano. Vamos, vamos. Que isso? E o bicho? É o bicho. Dundum. Gente, gente. Alguém fica... Alguém fica com o auke-toke. Fala com o dupla. Gente, essa ponte não dá. Vai, dá sim. Fica aí com o auke-toke. Fica aí. Como que... O bicho é essa de pés? Pelo amor de Deus, pega... Pega esse auke-toke. Eu tô sem... Eu tô sem coisa. Ele tá aqui. Ele tá aqui. O bicho tá ali embaixo. Ele tá embaixo. Liga. Liga com o Q. Liga com o Q. E clica no botão esquerdo. E você fala com o dedo. Tem um bicho. Tem um bicho. Tem um bicho. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Cadê? Deixa eu ver. Ela meteu o pé, eu acho, velho. Ela foi... Ela tinha ido lá na ponte. Meu Deus do céu. É lá embaixo, bicho. É lá embaixo. Olha ali. Olha lá. Ele tá subindo. 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 Giové. Mano, Giové... Não sei quando ele foi, tá? Não sei. O bicho subiu. Tá ali. Não sei onde ele vai estar. O Daniel saiu? Onde ele tá? Não sei. Mano, eu não sabia o que isso aqui fazia na verdade. Eu só vi o pessoal jogando e falando que tinha que pegar esse aqui por último. Eu acho que eu matei o Daniel, Mimi. Talvez. Nimi o bicho. Nimi o bicho. Acho que o Giové morreu. Me espera. Me espera. Toma, eu tô pesada. Eu tô pesada. Gente, tem algum monstro apagando a Luísa aqui. Ai, Daniel, você tá vivo. Eu achei que eu tinha te matado. Cara, tinha um bicho gigantesco. Tem um gigante rondando. Ele rondou por aqui também. A Giové chamou eles do f... Liga essa porra, velho. Ele tá apagando sozinho. Não dá. O monstro tá apagando. Sei lá, algo tá apagando. Sei lá, energia. Recarrega aí o walkie talk aí. Não é possível. Gente, o gigante tá rondando. Gigante tá rondando. Vambora? Ele entra aqui? Vamo, vamo, vamo. Não sei. Vamo garantir que vambora. O cachorro entra, o gigante. Gente, esse tempo todo eu tinha desligado o walkie talk. Vamo, vamo, vamo. Calma, Melody. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Mano, eu tinha visto. Eu vi o negócio. Eu vi o negócio da porta. Eu achei que era um bicho, velho. Calma, Melody. Tamo bem, tamo bem. Poxa, tem que 61, tá bom demais. É, gente, minha comida tá chegando. Então, podem ir. Não. Eu e a Joyce fica aqui. Eu e a Joyce fica aqui. Alguém leva o rádio. Quem levar o rádio, deixa ele ligado. Pelo amor de Deus. É que a Joyce, a Joyce, ela falou assim, clica aqui. Só que o negócio já tava ligado. Eu acho que esse visorzinho aqui ligado. Aí eu cliquei aqui, o negócio desligou. E eu falei, falei, falei. Não me ouviu. Eu achava que a gente ligava quando eu te dava, mano. Carrega antes de ir, deixa 100% e vai. Mano, esse bicho é muito bonito. Parece, parece. Esse é o melhor item do mundo. Eu já puxei a alavanca agora. Já começou. Quem levou o rádio é mara, né? Ali naquele campo danado ali, ó. Não chega perto dela. Não chega perto da colmeia perto. Vai ficar também, Rei? Isso é bom, né? Amei, que a Mara já foi sozinha. Ela vai morrer já, mano. Vai, a colmeia. Fecha aí, fecha. Pegou a colmeia, Daniel. Eu peguei, eu peguei. O Daniel pegou a colmeia. Caralho, que susto, velho. Não vai pra aquele campo danado. Ai, ai, ai. Ai, ai, Daniel. Morre, 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 morre. O Daniel matou todo mundo. É meu, é meu, é meu, é meu. Gente? Meu Deus. Amigas? Morrei todo mundo. Eu acho que todo mundo morreu. Mano, não acredito. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Não é possível. O Daniel matou todos nós. O Daniel matou todos nós. O Daniel vai ficar daqui pertinho. Lógico mesmo. E eles vão morrer, cara. Porque eles são... É, eles vão morrer se eles não fecharam isso aí a tempo. Tá, não passa a literatura. Pô, eles têm que voltar pra lá. Peraí. E se ele falou... Ah, a gente tem dinheiro se a gente não morrer. Eles morreram? Vamos lá ver. Dupla. Dupla. Oh, meu Deus. Vamos devagar. Não, 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 não. Ih, rapaz. Alô? Ah, o Daniel riu. Opa. Então, galera, matei todo mundo. Então, o Daniel matou todo mundo. Tá já veio. O rei tá lá. O rei tá lá ainda. Eu não tenho como eu olhar o visual da câmera porque ele botou uma câmera em cima do visual da câmera. E se eu passar ali, amor, só que me morre, eu morro. Mano, tem dois bagulhos de abelha, véi. Vocês podem ir embora aí, véi. Eu não fui. 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 Tava bem na porta ali. Eu quase me perdi. As nós morreram muito de troço. Morremos, mano. O bagulho, o bicho entrou lá dentro, véi. Eu fiquei com pouca vida. Eu não conseguia sair, mano. Você não conseguia. Cadê vocês? Eu não tô ficando. Eu não tô ficando. Eu não tô ficando. Mano. Mano, é sério. Olha o Willen, que legal. É uma pina. Velho. Não é mais situacional. Eu acho que a Júlia tá. A Júlia morreu, eu acho. Tá parada? Tá. Ela entrou na principal, você sabe? Eu não tô com a bolsa, eu não acho. É, tá. Vamos, eu não tô com a pedaça. Mano, a Júlia, a Júlia me deu duas porradas na cabeça. Só pra, só pra, só por quecinha. Agora o meu computador tá vermelho muito. O Daniel, ele botou a comer ali atrás, ele falou, então, ninguém passa ali. Aí, beleza. Aí, quando a gente, quando o Duple e a Júlia tava aqui, e a Júlia tava aqui, e a Júlia tava aqui, olhando o negócio da câmera também, o nome das moscas deu uma volta e entrou aqui dentro. Que música. Ah, nós Daniel, Daniel, Daniel. É verdade, eu tô comédia a pegar. Aí, as moscas vieram umas para a semana. A gente morrendo, pulei pra fora, mas matou o topo e a Júlia, e a Júlia, e eu tô com a minha vida toda vermelha, cara. Qual é que coisa? Como que a gente está chanjando? Como que a gente está chanjando? Aje John Algo, ajuda, avisa! Não, bicho, bicho! Abre, abre, abre! Abre gente. Entendi. Que chanjando!!! Anda, anda, anda! Caralho que cara! Eita lá fora, deixa a porta! Daniel! Deixa ele, deixa ele lá fora, caralho. Deixa ele lá fora, caralho. O Daniel trouxe essa coméca, quase 4, 3 pessoas, caralho. Nossa, cara. Ela deu só uns 50 conto, tá? Matou 3, matou... Opa, gente! Voltei? Como que você morreu, Jovem? Como que eu morri? Vou explicar. A primeira vez. Entrei lá, achei uma linda placa de party ao lado da porta. Peguei, olha que legal, minha placa de party. Blum, 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 batinela, eba, eba. Tá bom, vou usar para matar inimigos caso eu veja um magosmo, um bicho. Aí tá bom, voltei lá, abri a porta. Olha, um item aqui no chão, redondo. Deixa eu olhar ele. Era uma mina e me explodiu. Na porta! Na porta! Na porta! Vou pegar! Vamos, achei uma coisa! Vamos! Eu e a Mari, a gente fez simplesmente uma torre automática. É verdade. E eu ia me jogando na boca dela. Ainda bem que o Daniel veio. A gente concluiu, não. Os homens da coméca. Não! O Daniel fica longe da coméia. A gente aqui dentro da coméia vinda de hoje. Os bichos, os bichos! Aí eu saio correndo. Falei para o rei. Fecha a porta! O rei foi embora. Os bichos estavam me mordendo, eu só corri. Aí eu com medo de vir pegar o rádio para falar com o povo, velho. O carro é só vender? A caixa de pressa a gente tem que abrir, não? Tem, abre, abre. Ele vai lá, tem que comer. Onde põe o seu tempo? O carro é com 3 levantes de ninguém. Tem, abre. Tem, abre. Tem, tem que comer. Onde põe o seu tempo? O carro é com 3 levantes de ninguém. O carro é com 3 levantes de ninguém. Tem muita sirene Acabou? Não posso fazer isso Vocês vão morrer ai vocês aqui Ai boa Tem um negócio aqui ainda A gente não precisa A gente pode guardar Deixa eu explicar como é que funciona Se a gente morrer, vocês viram Se todo mundo morrer, a gente perde tudo aqui na nada Só que Isso aqui vai começar a ficar mais difícil Então se a gente tiver mais sobrando aqui Pode ajudar Pode ajudar a gente a vender Uma cota mais difícil depois Vamos vender essa placa de party Não, a placa de party não, você vai jogar ela Vendi, eu vendi Eu vou pegar ela de volta Não dá mais, caralho Mano, você botou o melhor item Pra depoisar Você jogou a minha placa de party Ele vai ficar puto Mano, você tem que parar de gritar Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu O bicho encolheu ela Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Pode ser Mimini, eu vou morrer por você Se eu conseguir vender É mó legal Caralho, que susto É, eu acho que aqui tá bom já né E é aqui galerinha E é aqui Bom gente, e é aqui galera Muito obrigado pela companhia de vocês A gente se vê no próximo vídeo E falou galera A Jovem é louca Não vai ser creditada no vídeo Foda mano Mas ela deu um ótimo conteúdo ali no bicho ali Que comeu ela ó Foda-se Levou minha placa Perdeu todo o dinheiro da minha placa Perdeu todo o dinheiro da minha placa Me matando e ele me jogou pro bicho comer Quais são seus comentários menina? É nóis É nóis